Prometi para eles viajar todo final de semana e colecionar grandes experiências. Estamos em um dos melhores lugares do mundo para fazer kitesurf e eu vou fazer pela primeira vez. Vamos ver qual é. Uma piscina natural no meio das dunas. Sempre quis andar cavalo na praia. Mais uma experiência para nossa conta. Vale a pena dar uma escapada, nem que seja por um final de semana.